o rapaziada de zap vamos jogar agora o narutinho é no rando é hora não vai de novo por favor não 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 como não nem sei quem é o roxi aí é um jogado com ele não ele aí é o é que tem todos os gente de que também entendeu ele é o dar acho que é o do macaco não lembro de jogar com ele espera aí que eu tenho que lembrar como é que joga meu filho pera aí fala da poléria vai lembrar como é que joga assim é não tá bom tá bom tá bom deu 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 como é que o outro é triângulo bola triângulo triângulo não eu acho que peraí eu acho que triângulo bola é um aí trângulo triângulo bola é o especial especial mesmo tá começou e abastado aí pegou e abastado virou o naruto não é que ele tem esse poder também puta que pariu para ele como é que eu sei lá deve defender não sei não a beleza abastado só carregando mas ele tem que a tô confundindo o que a ideia de ideia que eu queria que eu queria eu acho bonito esse jogo que eu eu nunca aprendi a jogar ele acho que não o chute o teu joga mano que já é isso é injusto é muito injusto mano eu tirei moda nossa cara sabe o que que é injusto eu achei injusto ser ó ou sabe o que eu queria que tivesse aqui aquele mesmo negócio que tinha no naruto do play 2 que você tinha que fazer as combinação tipo como assim porque aparecia uma combinação ali do lado para se fazer ai meu deus tu lembra disso não assim tipo de eu tô ligado como é que é e daí dava uma chance para a pessoa que tomou especial fugir se o outro errasse diabo é isso como que tu tá defendendo um soco do macaco velho que é isso mano que negócio roubado que pão na bunda a mano não não é cá que merda velho é então já comecei esse live ou putaria e tá sem tá sem tá sem é tá sem é e é mais tarde pronto 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 aí aí sim a mano vai mano mano eu não sei jogar esse jogo velho eu só riso vem cá vem cá vem cá vem cá é isso é mano nem sei o que tá acontecendo eu tô ficando é tonto vem cá mano não pelo amor de Deus pelo amor de Deus tava sem negócio de LTRT podia ter te matado ah vai pra merda com essa desgraça não vai se transformar no macaco não não deixar não os dois ela tome 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 é muito roubado isso ai mano como é que tu desvia dessa porra mas tome que diabo é isso não nossa que desgraçado ele tá live mano tu ganhou com mano mano meu filho eu sou o homem mais baitodo de Deus eu te odeio nesse jogo a puta que pariu mano como é que pode eu também tava com o pai do naruto ó o meu aqui ó quem foi o que é a bastante né o primeiro a bastante porra é só os só os bom viu porra acho que eles nunca nem se viram esses bonecos ai ai porra só que eu nem sei qual o poder dele olha que roubado porque vem em mim ah o meu não dá pra defender o meu não dá pra defender o meu não 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 eu tava segurando o R2 pro lado mas tu pulou mas tu pulou não vai 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 ó peraí peraí porra especial vai tô defendendo ah não pega mesmo não é porque eu fiz isso aqui ó peraí peraí calma 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 eu fiz isso aqui ó ó segura R2 e aperta pro lado entendeu eu fiz isso ó ai ele abre a guarda ele abre a guarda ele abre a guarda o outro fez usar o meu negócio ai porra tome agora o homem madeira homem madeira agora menino seu merda nenhuma é o homem madeira só ih merda ai diabo tô sem meu negócio ai fiquei pelado caralho caralho fala da puta oura diabo deu só uma marretadinha a merda ai ai não aaa eu defendi só que o meu life tava só um desqueixo ai meu deus o homem dragão ai diabo ai eu amo dragão diabo é isso o que foi ah tu lançou é porque ele o especial dele ele faz aquele negócio e ele lança a merda eu ia defender mano eu ia defender velho vai pra merda ei doito é desgraçado vai pra merda vai não pelo amor de deus né to vivo a mano eu odeio isso por que que eu fico andando mano por que que eu fico andando não é um imbecil ai ó andando ai ó porra aaa mano gente vai fazer isso a merda oi chamou pouquinho de vida que porra foi essa super madeira valeu mandei um Ah, vai Oxe, eu perdei sem querer Ai, bosta Oxe, eu tava... Ah, tá esse pro agarrão Como é que faz agarrão mesmo, que eu não lembro? Vou ensinar não, vou ensinar não Eu sempre te ensino, mano Eu ia vacilando, tu viu, né? Ah, meu live Ai É pra que vocês passarem Ai, sai daqui Ih, passarinho Ih, pega esses passarinhos aí pra ti Ah, tu esquece Tô vacilando, ó Sai daqui com essa porra Só porque eu tô com pouco live, velho Ah, mano, vai pra ver Nossa, que raiva, velho Toda vez eu morro desse jeito, mano O cara brinca com a minha raiva Ei, não, bora com uma coisa mais legal? Bora, bora Esse aqui tá meio pá, é mesmo Ai, não, meu Não, bora de novo Bora de novo Né, né Ah Então solta aqui, vale Não, se algum fosse legal, aí valia Que nem o teu Foi o Minato contra o... Como é o nome? Shoya? Mano, pior que o cara apareceu uma merda Olha uma bestada Sabacu Sai, doida É assim que ele fala, mano Sabacu Ah, como foi isso? Sabacu 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 no meu teu cu Mas ele fala Sabacu mesmo Então, Sabacu Ai, porra Ai, vai pra merda com essas desgraças Toma Ai, quebra de armadura Como assim, campeão de armadura, já baia isso? Car 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 Porra Não, 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 não Não Ei, mano, já baia isso daí, mano Merda, eu nem queria fazer isso Ah, vai pra merda, vai pra merda Vai pra merda, vai pra merda Tenta aí, mano, tenta aí, tenta aí Tenta aí, tenta aí Ah, nem fudendo que passou Tome Não, não Caralho, mano Esses bichos grandes É muito chato Não era pra existir isso no jogo, não Vem cá, mano Não Caralho Foi a primeira, foi a primeira O cara Que porra é? Primeira vez que eu vou ser especial Sabaco no cu Caralho, que que é isso? O cara tá insano Ah, também não tinha como, né O cara tá insano, mano Tome, tome Caralho, que chato Ai, 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 ai Meu cu Ai, porra, não tem como Que que é isso? Será que é o teu especial? Porra, mano Que negócio chato Porque que eu não consigo te bater Fala da puta Ah, pegando as minhas mãos Tô noido Não Oxe, que porra foi essa? Foi só isso Virando eu Só que mais eu Tome Caralho Ah, ia pegar, mano Se não fosse aquilo ali Ah, não Aí Aí já era Perdi Que bicho lento Mata Pelo amor de Deus Graças a Deus Caralho, mano Mano, é sério Esses negócios aí É o bagulho mais chato do mundo Pior que é mesmo Pior que essa véia Rapelona, mano Essa véia é desgraçada Que ela é rápida Acho que meu personagem É uma merda Tu acha Chigamara? É, eu não lembro Se esse aqui é bom Ah, não, mano É de manequim Essa porra Como é que tu disse De manequim É que tem outra dela Tem ela sem ser o manequim Que fantoche Ó, nossa O bicho veio lá da casa do cara Oxi Como é o nome desse menino aqui? Sasori Não, esse é o Spy do Sasori Ah, é? É É, é que o Spy dele morre Aí ele faz um marionete pra ele Sai daqui com essa merda Ai, que negócio chato Oxi Tome Cague no meu pinto no juts Fica só defendendo Como é que pega? Defende e ataca Defende e ataca Oxi, como assim? Defende e ataca Sim Aprendeu? Que bosta Caralho Caralho Isso aí dá muito dano Que que porra é essa? Ah, sabe o que que é bom? Às vezes, tipo Não tem como eu vir pra cima de tu logo Por causa que os fantoches ficam no meio Eles meio que defendem Tá ligado? Às vezes Ai, boceta Mano, eu odeio sério O personagem com Porra de fantoche Também não gosto não Nesse jogo aqui eu não gosto não No outro eu acho mais fácil No do Play 2 Diabo Olha aí, você não conseguiu nem Eu não consegui nem Que o porra dos fantoches Tem que voltar pra conseguir ultar Porra, eu Tu que pegou essa merda Porra, menina Agora eu tô sério Calma Acho que amaram passar no Enem Eita, Diabo Oxi, eu tava segura Ah, velho Receba Que velha ruim do caralho Tá, bora a última, vai A última, a última das últimas Vai pra... Puta que... Nossa, foi a pior possível Que a última batalha seja essa mesmo Aham, vai ser assim Mifune, que esse véi É bom, né, mano É bom, né, mano Oxi, eu usei um negócio Que diabo é isso? Isso foi o que, um agarrão? É bom, né, mano Esse personagem fantoche É bom, ó Eu não tô nem entendendo O que tá acontecendo Ele deixou mesmo Carregar o chakra Pra eu ver O que ele faz aqui Jabe, é isso, mano O que eu fiz? O que ele consegue Carregar o chakra Oxi Ele pega ele Em algum momento Pega Mas ele fica Controlando ele Sempre, assim? Sim, porque ele é um fantoche, né Quando ele mata Ele pega É, isso aí Essa versão dele É chatinha Também, né Oi, vai Faça alguma coisa Vem, calma Peraí, abaixado Vem, calma Vem, calma, rapidinho Tu é doido, né Tem nem como, não É muito ruim mesmo, velho É muito, muito ruim Mano, é muito ruim Até de acertar essa merda Eu não entendo Se você é um especial Ou se você é um É um golpe? Como que tu é? O que é isso Que eu tô fazendo? É um especial, será? Oxi Ele não jogou O negócio que eu botei É, calma Que a hora de eu tô apanhado É, calma A hora de eu tô apanhado A hora de apanhar Chegou, Icaro Pensei que tinha chegado Faz tempo Oxi Ah, é um agarrão Acho que tinha foi Isso é um agarrão Ih, morri Ah, bosta Eu não sei atacar com eles Eu realmente não Olha aí, ó Às vezes eu faço isso aí Sem querer Como que é, mano? Deixa eu menos Eu não sei, velho Como que ataca com eles Acho que eu não sei Tu viu eu jogando com aquela velha? Ah, vai pra merda Não Nossa, quase que eu consegui o negócio Quase que eu consegui Me virar naquele bicho ali Ave Maria Que eu tô triste É isso aí, man Foi triste Foi isso aí